O programa que chega junto e mostra tudo pra você está hoje aqui na primeira DP NASA Sul. Onde um peba acabou vindo dormir aqui, na gaiola depois de cometer vários assaltos na estrutural. Os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Death Alerta. No começo da noite deste sábado, dois miliantes de bicicleta abordaram um rapaz. Eles estavam com uma faca, anunciaram o assalto e tomaram o celular dele. Só que eles conseguiram fugir. Essa viatura do Getop estava em patrulhamento ali pela região. E decidiu dar uma volta com a vítima pra ver se localizava este suspeito. Tiro certo. Conseguimos identificar o indivíduo. Ele quando percebeu a presença policial, ele de imediato se assustou, retirou o celular e arremessou um pouco distante dele. A gente fez a abordagem, ele estava com uma faca na cintura e o celular foi encontrado a mais ou menos 3 a 4 metros de onde ele estava. O PEBA acabou negando tudo. Disse que não era ele, mas não soube explicar o porquê estava com a faca na cintura. A vítima reconheceu. Ele agia com um comparsa que acabou fugindo. O indivíduo é reincidente. Ele estava com outro que no momento a gente não conseguiu localizar. Tinha feito outras vítimas na cidade estrutural. Inclusive uma vítima posteriormente reconheceu. Se apresentou aqui pra primeira DP, né? Pra fazer o reconhecimento formal. Também tinha sido roubada naquele momento. Ele assumiu tudo? Como é que foi? Não, ele nega. Ele nega que não foi ele e continua negando no momento. Mas as vítimas reconheceram? Reconheceram. Fizeram o reconhecimento. Apontaram com total certeza que tinha sido ele. Todas as características, roupa. Inclusive o que pertence da vítima é o celular, qual foi localizado. Inclusive a faca, né? Foi a mesma faca. O cabo branco, a forma que a vítima relatou pra gente. Não adianta ficar de caô com o G-top porque essa história não corre. Não, com o G-top não. Roubou na área do G-top aí, vai cair. O suspeito agora ficará à disposição da justiça. DF Alerta, a verdade sem caô. DF Alerta